Sejam todos bem-vindos a mais uma edição desse super CD e no comando das mixagens é claro, DJ Tiago Rodrigues e DJ Davidson. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição. CD Top 20 é incomparável. Ha 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 ha. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Patrocínio Ibiza Produções Patrocínio Ibiza Patrocínio Ibiza Patrocínio Ibiza Te queria hacer sufrir... É melhor esquecer e o deixá-lo assim Hecha-me a culpa SI I don't really really wanna fight anymore I don't really really wanna beg near more Que me like a ditty glidedabs, let it beat So email put the flame on me I don't really really wanna fight anymore I don't really really wanna fake it anymore Oh Lama me like a ditty glidedabs, let it beat So email put the flame on me Um write, unshoot um, rai com senlors Te queria hacer sufrir... I don't ever esquecer e o deixá-lo Hecha-me a culpa E no comando das mixagens, é claro, DJ Thiago Rodrigues e DJ Davidson Trazendo as exclusividades que passam primeiro aqui E no comando das mixagens, é claro, DJ Davidson E no comando das mixagens, é claro, DJ Davidson Então, toma! CD Top 20 E no comando das mixagens, é claro, DJ Thiago Rodrigues e DJ Davidson E no comando das mixagens, é claro, DJ Davidson Tudo depende do modelo E no comando das mixagens, é claro, DJ Davidson Mãe, mãe, mãe Patrocínio Ibiza Produções Os lançamentos e as exclusividades passam primeiro aqui CD Top 20 é incomparável Mãe, 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 mãe Mãe, 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 mãe DJ Tiago Rodrigues e DJ Davidson DJ Davidson DJ Davidson DJ Davidson DJ Davidson DJ Davidson E no comando das mixagens, é claro, DJ Tiago Rodrigues e DJ Davidson Trazendo as exclusividades que passam primeiro aqui CD Top 20 E no comando das mixagens, é claro, DJ Davidson CD Top 20 é incomparável! Jajajaja Jaajajaja Música Vemme a serbunido Tu calor, tu carícia, tu sabor, tu perícia Te voy a tocar, te voy a tocar Te voy a tocar, te voy a tocar Mi boca, tu boca, se van a tocar Te voy a tocar, te voy a tocar Mi boca, tu boca, se van a tocar Mi boca, tu boca, se van a besar CD Top 20? É incomparável! Yo quiero bailar contigo, tú quieres bailar conmigo Toda noite estás gostando, pra ti estoy cantando Yo quiero bailar contigo, tú quieres bailar conmigo Toda noite estás gostando, pra ti estoy cantando Bailando, cantando, putas a gostar Mi corpo é o tuyo, no vas a olvidar Carita bonita, te voy a tocar La vida es muy curta, no te voy a dejar La vida es muy curta, no te voy a dejar DJ Thiago Rodrigues e DJ Davidson No CD que é top Top 20 Te voy a probar Hey, hey Tu cuerpo caliente Mi boca en la tuya Hey, hey Te quiero besar siempre Tu cuerpo caliente Te quiero besar siempre Te quiero, te quiero, te quiero besar siempre Tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo caliente Tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo caliente Te quiero, te quiero, te quiero besar siempre Yo quiero bailar contigo, tú quieres bailar conmigo Toda noite estás gostando, pra ti estoy cantando Yo quiero bailar contigo, tú quieres bailar conmigo Toda noite estás gostando, pra ti estoy cantando Eu quero bailar contigo, tu queres bailar comigo, toda noite estás gostando, pra ti estou encantando Eu quero bailar contigo, tu queres bailar comigo, toda noite estás gostando, pra ti estou encantando Patrocínio Ibiza Produções Vem dançar, a boa vibe esta noite está no ar, lady, o teu balançar, o clube inteiro para pra te ver dançar Então me és poderosa, me és feitosa, me és gostosa, me és amorosa É poderosa, me és poderosa, me és poderosa, me és poderosa, me és, me és, me és, me és CD Top 20 Que me ganhou, não, deixa eu ganhou É só, é só, esquema, é só, esquema, é só, esquema, é só, toda noite É só, quero breta, esquema, é só, todas as capas lá em cima Vem dançar comigo, vai sentir a cena, convido aos meus amigos, vamos dançar o esquema Mulheres à frente, os homens atrás, põe as mãos no ar, que isto está bom demais É pra balançar, esquema, eu quero dançar, esquema, tu queres dançar, esquema, vamos balançar É pra balançar, esquema, eu quero dançar, esquema, tu queres dançar, esquema, vamos balançar, esquema Quero ver essas palmas, já Toda a gente quer as mãos lá em cima, já Patrocínio Ibiza Produções Vem dançar, amor, te entender, cruze as mãos no ar, que isto está bom demais A borda da pesquiver, cito Trivem e erguem Tem que é gostos Gostos, gostos Tem que é gostos Tem que é gostos Gostos, gostos Tem que é gostos Gostos, gostos Tem que é gostos CD Top 20? É incomparável! E no comando das mixagens, é claro, DJ Tiago Rodrigues e DJ Davidson E no comando das mixagens, é claro, DJ Davidson E no comando das mixagens, é claro, DJ Davidson E no comando das mixagens, é claro, DJ Davidson E no comando das mixagens, é claro, DJ Davidson E no comando das mixagens, é claro, DJ Davidson E no comando das mixagens, é claro, DJ Davidson E no comando das mixagens, é claro, DJ Davidson E no comando das mixagens, é claro, DJ Davidson E no comando das mixagens, é claro, DJ Davidson E no comando das mixagens, é claro, DJ Davidson E no comando das mixagens, é claro, DJ Davidson E no comando das mixagens, é claro, DJ Davidson E no comando das mixagens, é claro, DJ Davidson E no comando das mixagens, é claro, DJ Davidson E no comando das mixagens, é claro, DJ Davidson E no comando das mixagens, é claro, DJ Davidson DJ Thiago Rodrigues e DJ Davidson Você queria novidades? Então, toma! Vamo a ganhar de lindade para tu beso No calles hay un rumor, que no te da amor Que te mereces, te lo mereces Calmar el dolor, te trataré mejor Si tu me dejas darte todo mi calor E agora, tra-ta-ta-ta, de descontrolar Minha cita-cita, perdi los mentales, oh Sientes el subidón Tu cuerpo me mata, mata No hay quien te pare, falta voltar DJ Thiago Rodrigues e DJ Davidson Me hagas la bailadora, mi hija no me la voy atrás Ahora nadie me controla, no me hagas la fumar Solo quiero bailar sola, sé que te hicieron mal Se de repente será la hora, veniré a verte llevar Não há tempo que perder Dime que tenho que fazer Para resgatarte Para enamorarte Olvida o mal Sou o tequila e tu a sal Baby dame uma señal E aqui estaré Agora trata, trata Antes de controlar Suelta, suelta Pierde los modales Sientes el sufrido Tu cuerpo me mata, mata No hay gente para Falta, falta Un hombre que sabe Como amarte Solo quiero bailar sola A lo malo atrás Ahora nadie te controla Nunca hará de loco más Solo quiero bailar sola Siempre te dijeron mal Ser el que me sale ahora Terminarte y llevar Baby Déjame lo explico Te escribo una canción Y la idea te la dedico Te juro hasta que no estés bien Yo no me quito Haré que se te pasen las horas Sin pensar en ese tipo Yo te aprovecharé tiempo Y decirte de una vez Quiero ser que te ponga el mundo al revés Solo que quieras Por ti lo hiciera Solo quiero bailar sola Déjame loco atrás Ahora nadie te controla Nunca hará de loco más Solo quiero bailar sola Sé que te dijeron mal Ser el que me sale ahora Terminarte y llevar Terminarte y llevar Yo sé que te dolía Yo nunca podré cerrar esa herida Pero puedo hacer que tú lo olvides Y sea la vida mía No te puedo mentir Aceptar mi propuesta No sé si es interesante Pero no sé cómo estás Pa' llevarte la playa conmigo Cuando te pones tú Siento en la piscina Y tú te vas a nombrillo Pero dime qué tal Dime si tú te vas Solo quiero bailar sola Déjalo mal a loco atrás Ahora nadie te controla Nunca hará de loco más Solo quiero bailar sola Sé que te dijeron mal Ser el que me sale ahora Ven y déjate llevar Ven y déjate llevar Você queria novidades? Então toma! Here's my southern slang I speak it every day I'm tryna get it poppin' Each and every way It's one nation Under goons My goons are strippin' All these cats down They're the under rooms 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 CD Top 20 Rooms 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 E aí E aí E aí E aí Here's my southern slang I speak it every day I'm trying to get it poppin' Each and every way It's one nation Under goons My goons are strippin' all these cats Down to the under-rooms E no comando das mixagens, é claro, DJ Tiago Rodrigues e DJ Davidson E no comando das mixagens, é claro, DJ DJ Davidson Você queria novidades? Então toma! CD Top 20? É incomparável! Eita louca, tô brincando com o bumbum Tá pedindo, se prepara, vou dançar, presta atenção Você aguenta, se te olhar, descer, quica até o chum Fala brincando Se rebola gostoso, limpina, me olhando, eu te pego de jeito Se começar embrazando contigo é taca, 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 taca Se rebola gostoso, limpina, te olhando, eu te pego de jeito Se começar embrazando contigo é... E no comando das mixagens, é claro, DJ Tiago Rodrigues e DJ Davidson GG Jesus вам oi oi, mhcgdp тут casou Olhar aqui oi, oi,ي esta aja mars y ! Vezinho, oi oi, mhcgdp, eu oi mhcgdp eu oi E no comando das mixagens, detrs, taca, 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 taca سan Jumbo ba, xo oiilton quer ba, xoooli oi, mil Não, não, não Eu sou aqui e eu não pensei Essa novinha não tem que ser visto, é dedicada em tudo que faz Até pra dançar tem que ser no capricho, me impressiona quando ela cai Essa novinha não tem que ser visto, é dedicada em tudo que faz Até pra dançar tem que ser no capricho, me impressiona quando ela cai Com a bunda no chão e vai, com a bunda no chão Sensualizando, desce e rebolando, com a bunda travando, que tá bom demais Sejam todos bem-vindos a mais uma edição desse super CD CD TOP 20 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Você queria oportunidades? Então porra! Preste atenção por favor, vai se ligar sem caô Vou bater na tua bunda como bate no tambor Vou bater na tua bunda como bate no tambor Vou bater na tua bunda como bate no tambor É sexta-feira, tô na bala, tô maluco pra atacar madeira na perivosa Vou bater na tua bunda como bate no tambor Vou bater na tua bunda como bate no tambor Vou bater na tua bunda como bate no tambor CD TOP 20? É incomparável! Na tua bunda como bate no tambor Eu vou bater na tua bunda como bate no tambor Eu vou bater na tua bunda como bate no tambor Nós bota ela pra mamar Nós é ruim não marca a touca Depois chega emocionado e pede pra beijar na boca Depois quer contar vantagem falando que é o pegador Ai, eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou Ai, eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou E aí? E aí, Yuri? Você não é o outro? Não, Yuri, Yuri que botou ela pra mamar, cara O idiota ali ó que beijou, mano E aí, boca de perna Tá beijando a menina que mamou Pode ser TOP 20 Este CD é monstro Ha, 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 ha Não, Yuri, 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 Yuri E ae, boca de pelo, tô tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro E ae, boca de pelo, tô tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro E ae, boca de pelo, tô tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro E ae, boca de pelo, tô tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro Nós bota ela pra mamar, nós é ruim não marca a toca Depois chega emocionado e pede pra beijar na boca Depois quer contar vantagem falando que é o pegador Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou E ae, e ae Yuri, você não é o outro Não Yuri, Yuri que botou ela pra mamar a cara, o idiota ali ó que beijou mano E ae, boca de pelo, tô tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro E ae, boca de pelo, tô tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro E ae, boca de pelo, tô tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro E no comando das mixagens, é claro, DJ Thiago Rodrigues e DJ Davidson Trazendo as exclusividades que passam primeiro aqui Top 20 Vai mulher ficar de quatro, que chegou a sua hora Essa é a tropa do baile, essa é a tropa da caixa Esse é o baile da Colômbia, essa é a tropa da pele Ela vai se jogando na onda do lança Morde a cara que ela tá na moda Vai! Vai! Joga você, joga você da por cima Joga celeca com todo o vapor Vai! Basta celeca na pica Joga celeca com todo o vapor Joga você da por cima Joga celeca com todo o vapor Vai! Basta celeca na pica Joga celeca com todo o vapor 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 É o bode do T Flexionando Pernambuco tá tocando Flexionando Devagarinho vai jogando Hipnadinha Hipnadão Ó o tamanho dessa raba E pra observar Só na pose de quebrada Biste Leleto Delf Delf Automaticamente quando tu escutar O Joguer embrasar Automaticamente quando tu escutar O Joguer embrasar E Cabal,妳e a balançou uma vez então volta a balançar E Eu quero ouvir você E E E CD Top 20 Este CD é monstro E no comando das mixagens, é claro, DJ Thiago Rodrigues e DJ Davidson Você queria novidades? Então, toma! Tem cadeira nova que a gente atualizou Os maloca mexendo o ombrinho e as meninas mexendo o cocô Os maloca mexendo o ombrinho e as meninas jogando o cocô Os maloca mexendo o ombrinho e as meninas mexendo o cocô E elas que perderam o roubo e deixam ninguém parado Jóquem! Música Mas quem perder, dá cinco bobo, 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 dá cinco bobo Top 20! Este CD é monstro! Joguem! Patrocínio Ibiza Produções Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando Começou novo duelo, Nando D.K. tá mandando Morena jogando, loirinha jogando Vai, parabéns novinha, tu ganhou troféu do ano Morena jogando, loirinha jogando Parabéns novinha, tu ganhou troféu do ano Morena jogando, loirinha jogando Parabéns novinha, tu ganhou troféu do ano 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 Tu-tu-tu-tu-tu, tu-tu-tu-tu-tu-tu, pra mim você é a número um Tu-tu-tu-tu-tu, tu-tu-tu-tu-tu-tu, pra mim você é a número um Tu-tu-tu-tu-tu-tu, tu-tu-tu-tu-tu, pra mim você é a número um E no comando das mixagens, é claro, DJ Thiago Rodrigues e DJ Davidson Trazendo as exclusividades que passam primeiro aqui, Top Up 20 O nosso ritmo é esse aqui Deixa a radio Deixa a radio Essa menina é um problema, é cheia de esquema, é complicada Você pensa que ela é calma, mas só que tem alma de pipa voada Fala que vai pra casa das amigas, vende pra mãe e pro pai Bota outra roupa por baixo, parece uma linha fininha e sai Hoje vai chamar no probleminha, vai Hoje a gata vai perder a linha, vai Hoje vai curtir pra as amiguinha, vai Hoje o negócio vai ficar bom Hoje vai chamar no probleminha, vai Hoje a gata vai perder a linha, vai Hoje vai curtir pra as amiguinha, vai Vai rebolar em frente ao paredão, mexe a raba, mexe a raba Viola, mexe a raba, mexe a raba Viola, mexe a raba Vé charra, viola Devolar gostoso até o chão Deixa a raba, mexe a raba Viola, mexe a raba Deixa a r aba, mexe a raba Deixa a viola Deborar gostoso até o chão honour DJ Thiago Rodrigues e DJ Davidson Trazendo as exclusividades que passam primeiro aqui Top 20 Everybody get your heads up Everybody get your heads up Patrocínio Ibiza Produções No palito, cadeu? Ela se solta No palito, cadeu? Ela se solta E consequentemente ela joga bunda na tropa Emposta na minha frente e dá uma saada nervosa Ebole não se cansa Pararam pam, pam 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 Bumbum bate a 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 pam pam Mas saque a bundança Todo mundo balança Então joga essa puta que vá Bumbum bate a pam Bumbum bate a pam E a loirinha Bumbum bate a pam A moreninha Bumbum bate a pam E a pretinha Bumbum bate a pam E a ruivinha Bumbum bate a pam E a branquinha Bumbum bate a pam Bumbum bate a pam Bumbum bate a pam BJ Thiago Rodriguez E BJ Davidson Trazendo as exclusividades Que passam primeiro aqui TOP 20 Bumbum bate a pam Hey! 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 Um bom bom, um bom bájo é bom bom Um bom bom, um bom bájo é bom bom Essa novinha é muito brava, tá descendo que nem doida Ô caramba, ela é muito louca Ô caramba, ela é muito louca Olha ela com as amigas aliviando seu stress Louca de selvagem ou já sabe nesse pet Peste piriguete, peste piriguete, peste piriguete, peste piriguete Lançamento do GW, sei que você tem talento Se sacode moça vai fazendo movimento Se sacode moça vai fazendo movimento Pense Boku, Munamu, joga, joga esse bumbum Pense Boku, Munamu, joga, joga esse bumbum Lançamento do GW, essa moda vai pegar Pense Boku, Munamu, joga, joga esse bumbum Esse Boku, Munamu, joga, joga esse bumbum Balançando modinha, vai, se sacode neném DJ Tiago Rodrigues e DJ Davidson Opa! Patrocínio Ibiza Produções Quem são esses caras que hoje vão te envolver Aos famosos reis da dança que te fazem enlouquecer Quem são esses caras que hoje vão te envolver Aos famosos reis da dança que te fazem enlouquecer Vem, novinha, pode se preparar Ao som dos havaianos, se prepare pra encostar CD Top 20 Aos famosos reis da canta que te fazem enlouquecer Matou! E no comando das mixagens, é claro DJ Tiago Rodrigues e DJ Davidson Trazendo as exclusividades que passam primeiro aqui A novinha linda, que mora aqui no lado Tá cheia de papim no WhatsApp Bumbum gostosão, corpo sedutor Foi por isso que o Doguinha se encantou A novinha linda, que mora aqui no lado Tá cheia de papim no WhatsApp Bumbum gostosão, corpo sedutor Foi por isso que o Doguinha se encantou Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então, senta o pouquinho Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade CD Top 20 DJ Tiago Rodrigues e DJ Davidson Música Música Patrocínio Ibiza Produções Música Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dar perdida e vim aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dar perdida e vim aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dar perdida e vim aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dar perdida e vim aqui me dar Não dá mais Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá DJ Thiago Rodrigues e DJ Davidson Soum 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 Novo movimento palesticas, vamos bailar Ei, 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 ei Você que via novidades, então toma A vinha do popo grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem O GW que te chama o desafio foi lançado Pra aquela que vai em cima, pra aquela que vai em baixo Olha menina, tudo assim zibindo Isso é só o momento e faz o que eu tô te pedindo Isso é só o momento e faz o que eu tô te pedindo Vai contraíno, contraíno Vai contraíno, contraíno Basta em bunda, bunda, bate lá eu quebro o plebiscito Contraíno, contraíno Vai contraíno, contraíno Vai, vai, vai Vai, vai, vai CD top 20? É incomparável! Ha, 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 ha É incomparável! Nao, nao... Oh,치, é incomparável! É incomparável! Beleza! É incomparável! É incomparável! E no comando das mixagens, é claro, DJ Thiago Rodrigues e DJ Davidson Trazendo as exclusividades que passam primeiro aqui Mano, tá vendo essas ideias, mano? Sempre tem aquele amigo que mente, né mano? Aquele amigo que é abusado É, viado, cê tá ligado que tem várias abusadas que mentem, né mano? Daí fazendo a mesclagem, cê tá ligado o que que dá, né? Boa ideia, mano! Se juntar os nomes fica maneiro! Tipo, mente abusada? Não, né? Não! Abusada mente Abusada mente Você devia novidades? Mas só que a profissão das mina é... Abusada mente Ela vai batendo Bum, bum, ela vai sentando Bum, bum, ela vai quingando Bum, 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 bum Ela vai batendo Bum, bum, ela vai quingando Bum, bum, ela vai sentando Bum, 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 bum Abusada mente Ela vem batendo Bum, bum, ela vem quingando Bum, bum, ela vem temendo Bum, 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 bum Ela vem batendo Bum, bum, ela vem quingando Ela vem tremendo E a partir desse momento, tá caindo um por um E a partir desse momento, tá caindo um por um Top 20! Este CD é monstro! Olha o tamanho dessa rada, ela joga na cara Olha o tamanho dessa rada, ela joga na cara Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara dos quebrados Joga na cara, joga na cara, joga na cara dos quebrados Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara dos quebrados Vou ter que assumir que tu é foda Vou ter que assumir que tu é foda E tu é brada, com as jogadas de bunda Todas encalcadas para cá E como que ela tá gostando? Olha a Maria jogando a bunda Olha a Carlinha jogando a bunda Olha a Fernanda jogando a bunda Essas meninas tão doidas e malucas Essas meninas tão doidas e malucas E como que ela tá gostando? Ela joga a bunda pro alto, caiu, deixa bater Ela joga a bunda pro alto, caiu, deixa bater Ela joga a bunda pro alto e cai no gusto e no DG E como que ela tá gostando? Que isso, Nave? Abusadamente ela vai batendo Ela vai sentando Ela vai quingando Ela vai batendo Ela vai quingando Ela vai sentando Abusadamente ela vem batendo Ela vem quingando Ela vem tremendo Abusadamente Abusadamente B.J. Thiago Rodrigues e B.J. Davidson Trazendo as exclusividades que passam primeiro aqui Rapazes de Filipe Rapazes de Filipe A Santinha perdeu o juízo Tomou uma e já ficou louca Quando bebe ela é um perigo Sai beijando de boca em boca A Santinha perdeu o juízo Tomou uma e já ficou louca Quando bebe ela é um perigo Sai beijando de boca em boca Com a garrafa de um bisco a Santinha Com a garrafa de tequila a Santinha Já acabou a bebida a Santinha Let's go baby Com a garrafa de um bisco a Santinha Com a garrafa de tequila a Santinha Já acabou a bebida a Santinha Abastece que ela desce Desce, 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 desce Abastece o combo que ela desce, que ela desce, que ela desce A sardinha perdeu o juízo, a sardinha perdeu o juízo, a sardinha perdeu o juízo CD TOP 20 É INCOMPARÁVEL Dá garrafa de tequila da sardinha Dá garrafa de tequila da sardinha Dá garrafa de tequila da sardinha Beijo na boca é coisa do passado A moda agora é, é namorar pelado Beijo na boca é coisa do passado A moda agora é, é namorar pelado CD Top 20? É incomparável! A moda agora é, é namorar pelado Beijo na boca é coisa do passado A moda agora é, é namorar pelado Beijo na boca é coisa do passado A moda agora é, é namorar pelado Beijo na boca é coisa do passado Beijo na boca é, é namorar pelado Beijo na boca é, é namorar pelado Beijo na boca é, é namorar pelado DJ Thiago Rodrigues e DJ Davidson DJ Davidson DJ Davidson DJ Davidson DJ Tiago Rodrigues e DJ Davidson Top 20! Este CD é monstro! I got no rules DJ I got no rules I keep pushing forward but he keeps pulling me backwards Now I'm standing back on it I finally see the pattern Come on He doesn't love me so I'm to myself I'm to myself, I do, I do, I do One, don't pick up the phone You know he's only calling if he's drunk and alone Two, don't let him in You have to kick him out again Three, don't be a friend You know you're gonna wake up in the bed in the morning And there I am You ain't getting nobody I got no rules 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 O que é isso? 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 O que é isso?